Estamos aqui dando volta aqui no rio, olha ali o motorzinho, motorzinho virado de lado ali, olha só que da hora Olha o sol lá, Júlio, nossa, aquele cara, o pôr do sol ali, olha Ei, temos que vir amanhã cedo aqui pescar, olha só que topzera essa parada aqui Vamos até lá, passeamos naquela ilha lá